Vídeo de hoje a gente vai debater sobre a treta do Dave Mustaine com Metallica que perdura aí ao longo dos anos. Parece que até hoje os caras de vez em quando dão umas alfinetadas aí pelas mídias. Então a gente vai falar sobre isso aí hoje. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que está retornando a casa. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, vai lá cara, já se inscreve aí. Bom, antes da gente falar da treta do Dave Mustaine com Metallica, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto. Gostaria de deixar aqui alguns avisos institucionais para a gente evitar qualquer tipo de treta nos comentários. Então vou pedir para vocês comentarem o vídeo, para vocês curtirem o vídeo. E vou pedir para vocês fazerem os comentários de vocês acerca do vídeo de hoje. sempre com muito respeito, sem ofender ninguém, sem me ofender, porque senão você vai perder seu tempo. Porque eu vou te excluir, vou te bloquear, vou deletar seu comentário. Então você vai perder tempo, né cara? Então não seja um chato, não seja um babaca. Então vamos comentar mantendo aí a elegância, o respeito, beleza? Bom galera, outra coisa aí também que eu gostaria de falar em relação ao pessoal que vem através do Replash. Teve gente que falou para mim que não conhecia o canal e que acabou conhecendo por conta do vídeo do Axl Rose vs Metallica lá no Replash. Na verdade, eu mando o link dos meus vídeos, todos os vídeos eu mando para o Replash. Então, se eu não estou enganado, quase todos foram publicados no Replash. Então se você está vindo do Replash também, ou se você está assistindo no Replash, eu vou te convidar a ir na plataforma YouTube. entra no... entra na página aí no canal, se inscreve e compartilhem o link do Rodson Line para que outras pessoas possam chegar aqui no canal também, possam curtir os vídeos. E eu sei que você tem vários grupos aí também no Facebook, deve ter grupo de WhatsApp também. Então vou pedir para você compartilhar o link também, beleza? E mais um aviso aí que é... Ah, em relação às fotos. Me perguntaram das fotos também do último vídeo. Cara, eu tenho foto com alguns artistas aí, alguns eu encontrei em Meeting, outros foram amigos meus que trabalharam em show e por muitas vezes acabaram me proporcionando esse contato aí com alguns artistas. Então teve alguns shows que eu pude assistir da lateral do palco graças a alguns contatos aí que eu tinha e que tinham relação com os shows, né? Alguns shows do Circo Voador, por exemplo, eu consegui assistir da lateral do palco. O show do Firehouse, por exemplo, do Ted Foley, né? Do vocalista do Danger Danger. Então, essas fotos aí, quem não viu as fotos, está no vídeo do Dia Mundial do Rock. Vou deixar no card e vou deixar também na descrição para quem quiser ver, beleza? Bom, galera, e o último aviso... Ah, tá. O último aviso é o aviso dos vídeos que estão por vir. Os vídeos das tretas que a galera gosta aí, que a galera tem pedido muito para fazer. Vou pedir para vocês continuarem deixando sugestões de vídeos para a gente fazer. E vai ter ainda, ó, Jill contra Black Sabbath, Metallic Jason, Mustaine e Nick Mesa, Axl Slash, Dave Mustaine e David Ellefson, Axl Rose e Steven Adler, Sebastian Bay e Rachel Bolla, Paul Stanley e Peter Criss, Kiss e Vinnie Vincent e mais uma série de outros vídeos aí que eu estou preparando também, que vão ser bem legais também. Próximo vídeo, provavelmente, já está gravado, já está editado, falta só o renderizar. Próximo vídeo vai ser um vídeo do Guns N' Roses falando sobre o EP Live Like a Suicide. Então, se você é fã de Guns N' Roses também, o próximo vídeo já está prontinho. Bom, galera, então vamos falar sobre a treta Dave Mustaine vs Metallica. Lembrando que eu estou falando baseado na biografia do Dave Mustaine, que está aqui. Inclusive, a historinha que ele conta. Que na cabeça dele foi a raiz do... Para ele ter saído do Metallica. Ela está na página 81. Quem tem essa biografia aqui, depois pode ir lá e pode conferir. Beleza? Bom, galera, então vamos começar. Dave Mustaine, que é nascido em 1961. Quando o Dave Mustaine integrou Metallica lá nos primórdios, o Dave Mustaine estava com 21 anos, cara. Então, todos eles estavam ali saindo da adolescência, iniciando a fase adulta. E naquela época, quem conhece a história aí das duas bandas, sabe muito bem que os caras bebiam pra cacete, os caras zoavam muito, apesar deles estarem focados no lance da banda, no lance de, porra, fazer sucesso, fazer o som que eles queriam. Bom, e aí o Dave Mustaine conta, inclusive ele já contou isso aí numa entrevista, que foi aquela entrevista polêmica lá que ele deu pra jornalista norueguesa, que o negócio acabou... acabou em agressão, que foi quando ele conta que ele chegou às vias de fato com o James Hedfield e com o Ron McGovern, que era o baixista do Metallica na época. Mas como é que foi essa história? Vamos chegar lá. O Dave Mustaine atuava como traficante. Pois é. E aí ele conta que muitas vezes, quando ele saía pra ensaiar ou pra fazer algum show, que as coisas dele eram roubadas. E aí o que ele fez? Ele foi e comprou... comprou dois cães, que agora eu não lembro qual era a raça, mas que era uma raça, vou colocar aí na legenda, mas era uma raça que se assemelha ao Pitbull. E aí ele falou que ele tinha esses dois cachorros aí dentro de casa, quando ele saía, ele largava a cachorrada solta lá. E de vez em quando, quando ele ia pro ensaio, ele levava um dos cachorros, dava aquela revezada. E aí ele chegou na casa do Ron, pra eles ensaiarem, ele chegando lá, ele soltou um dos cachorros que ele tinha levado, o outro tinha ficado em casa. E aí o cachorro, quem tem cachorro sabe, cachorro quando fica muito tempo preso, cara, que você solta ele, ele fica correndo, ele fica correndo em círculos. E o David Moussen me fala que foi isso que o cachorro começou a fazer, cara. O cachorro começou a ficar correndo, e aí o cachorro se apoiou no... no carro do Ron, que tava ali estacionado ali perto da casa. E o James Hitchfield, que tava perto, porra, viu o cachorro ali com as patas ali em cima do carro, achou que o cachorro tava arranhando ali a... o capô ali do carro, foi lá e mandou-lhe uma bicuda no peito do cachorro do David Moussen. O David Moussen, óbvio, ficou puto, ali os caras já começaram a discutir, o negócio começou a ficar quente, só que o David Moussen falou que ali ele segurou a onda dele, eles entraram pra casa do Ron, mas a tensão tava grande. Ele falou que eles ficaram sem se falar, ele entrou, começou a arrumar, só que a discussão depois voltou, cara. E o negócio foi ficando cada vez mais quente, e aí o Ron, que era amigo do James, obviamente, né, o Ron e o David, eles nunca se deram muito bem, eles nunca foram muito um com a cara do outro. E aí o Ron pulou na frente e falou, o que é isso, o que tá acontecendo aí, quis defender o James, o David Moussen falou pra ele ficar de lado, senão ia dar porrada nele também. E o James não ia dar porrada nada, tem que dar porrada em mim, passou na frente e aí o David Moussen falou que foi lá e mandou-lhe um boxe de direita no esporno do James Hatchfield que tava machucando o chiclete, aí já caiu chiclete, sangue, caiu tudo. E aí o Ron foi, cara, ele pulou nas costas do David Moussen, tentando dar uma gravata, o David Moussen falou que foi e mandou-lhe uma cotovelada no Ron também e ficou todo mundo caído, aí ficou aquela gritaria e falou que nisso tudo a porrada cantando e o Lars de canto enrolando o cabelo, olhando aquilo tudo e mandando a galera se acalmar. Bom, ali o James já levantou, já falou que o David Moussen tava demitido, que era pra ele ir embora e o David Moussen pegou as coisas dele e foi embora. Só que ele falou que no dia seguinte ele voltou, se desculpou com todo mundo e os caras perdoaram ele. Mas ele fala que isso aí, que isso nunca tinha acontecido, que eles já tinham tido divergências, né, inclusive musicais e por outras coisas também, mas que nunca tinha chegado às vias de fato. E ele acredita que esse episódio aí já foi a raiz do problema. O David Moussen, todo mundo sabe que ele bebia muito e ele, nas palavras do próprio, ele ficava muito hostil, ele ficava muito violento quando ele bebia. e ele já fala que o Lars e o James, que os caras bebiam muito também, mas que eles ficavam aquele tipo de bêbado, alegre, que fica rindo, fazendo piada de tudo, fica querendo sacanear todo mundo. E o David Moussen falou que ele era o contrário. E ele falou que isso aí também potencializou pra que ele fosse demitido da banda. Eu estava vendendo pot, quando eu ia jogar um concerto, as pessoas sabiam que o meu pot estava sentindo no meu apartamento dizendo, come, keep me company. E eu pensei, screw this, eu vou ter uns dogs e vou ficar em casa quando eu leave. Então, eu tenho dois dogs, e eu took um deles para a rehearsal uma vez, e ela colocou a car, ela colocou o Ron's car, e o James colocou ela no lado. E o que você faz? Você colocou a car na Ron's car. Eu fui para a casa, eu comecei a discutir mais, eu acabo de pôr-lo na face, e eu acho que foi a raiva de porquê eu perdi o meu trabalho. Bom, a demissão do Dave Mustaine, todo mundo sabe como é que aconteceu, os caras tinham ido fazer um show em Nova York, e lá os caras já estavam, Cliff Burton já estava na banda, os caras já estavam decididos, e o Dave Mustaine fala que o trabalho sujo, obviamente, ficou para o Lars e para o James, porque o Cliff era novo na banda, ele não ia demitir o Dave Mustaine, né? Então, eles pegaram o Dave Mustaine acordando ali, meio que de ressaca, já tinham comprado a passagem do Dave Mustaine, e os caras colocam o Dave Mustaine no ônibus, de volta para a Califórnia. Quem conhece os Estados Unidos, ou então, pelo menos, se você for lá no mapa, se você não for aos Estados Unidos, mas pega lá o mapa e dá uma olhada, cara, porra, é uma distância como se fosse do sul do Brasil até o Nordeste, né? Os Estados Unidos, ele está na horizontal. Cara, de ônibus, isso aí deve dar uma viagem aí, uns quatro dias. Você imagina o Dave Mustaine, cara, sem dinheiro, lá na década de 80, voltando, cruzando os Estados Unidos, de costa a costa, não deve ter sido fácil, não. Eu estava tão doido pelo que isso aconteceu, sabe, eu disse, o que? Não há segunda chance, não há avanças? Vamos lá, nós todos bebemos. Vamos lá. E, não, é isso, você está morto. Bom, mas aí, teve essa treta aí ao longo de todos esses anos, né, cara? O Dave Mustaine sempre tentando rivalizar com o Metallica. Eu acho que essa coisa da rivalidade veio muito mais da parte do Dave Mustaine. É óbvio que a mídia inflama isso tudo. Mas aí eu vou dar a minha opinião ao que eu acho em relação a isso tudo. É óbvio, o Dave Mustaine, ele criou essa rivalidade, ele estava sempre tentando competir com os caras da Metallica, ele estava sempre tentando se equiparar. Sim, ele estava, cara. Mas eu acho que muita coisa, inclusive essa guerra aí, ela, que muitos fãs que não raciocinam, acabam comprando isso aí, eu acho que isso é uma idiotice, muitas coisas foram criadas pela própria mídia, cara. Porque se a gente parar pra reparar, os caras mesmo não viviam em pé de guerra, cara. Porque se você pegar lá as fotos do Monsters of the Rock de 1988 que o Megadeth tocou, que o Guns N' Roses tocou, que o Kiss tocou, os caras estão lá juntos, cara. Tá lá o Lars com o Dave Mustaine, com os caras do Guns N' Roses. Em 93, o Metallica fez show com o Megadeth também, entendeu? E os caras tiraram fotos juntos também. Depois teve a turnê também lá do Big Four, também que os caras tiraram várias fotos juntos. O Dave Mustaine participou dos 30 anos do Metallica. O Metallica convidou o Dave Mustaine, o cara tocou várias músicas lá no palco com o Metallica. E os caras tiraram várias fotos juntos. Então, acho que muita coisa é criada pela mídia sim. O Dave Mustaine, inclusive, ele participou em 2004 daquele documentário do Metallica. Se você não assistiu, assista, que é bem legal. O Sun Kind of Monster. E ali, o Dave Mustaine fala como é que foi o sentimento dele de ter sido expulso do Metallica, como é que ele se sentia ali. O Lars fala pra ele. Inclusive, ele relembra uma situação que ele fala que ele defendeu o Lars lá de uma agressão do Phil Sandoval do Armored Sands, que parece que ele quebrou a perna do cara. Ele deu um chute, quebrou a perna do cara. E isso tudo pra defender o Lars. Pra você ver como é que os caras eram pulados, né, cara? Eu concordo, eu deveria ter sido expulado porque eu era perigoso porque da minha doença. Mas, por tantos anos, a banda continua a ser sucessiva, 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 e nunca adressar a maneira que eu me deixei. Meu Deus, Lars, vocês me acordaram e disseram que você está fora. E eu te perguntava o que? Não de alerta? Eu disse, não de alerta? Não de alerta? E vocês disseram, não, não, não. Bom, Deus, eu não tive a chance. E eu vivi... E, talvez, talvez, para algumas pessoas, 18 anos é um tempo. Para mim, parece que eu me desco, e eu me desco e eu vejo e vejo a gente que eu amo, que eu amo, que eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar. All I had was my mom. All I had was you and James. Nós tínhamos um sonho e eu me desco e eu e eu me desco e eu e eu soldi tudo para joinar para que eu me desco e eu me desco e aí eu me desco e eu me desco e eu me desco por fazer o que você fez porque da nature da doença e eu me desco 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 por ele e eu não me desco ele me desco e eu me desco E quem era? Sandoval doaron de Amor Saint doaron desco doaron ? Eu não me desco eu me desco e eu desco O Dave Mustaine sempre fala também em algumas entrevistas, eu já vi o Dave Mustaine falando isso, que ele não gosta do Lars, mas que ele gosta do James. Mas cara, eu acho que não é bem assim não, porque o amor e o ódio, eles andam juntos, né cara? Se você reparar, tem várias fotos aí ao longo dos anos, o Dave Mustaine com o Lars. O cara não gosta do outro, eles são, porra, toda hora tá tirando foto junto, tá ali conversando, o cara não gosta, ele não ia nem ficar perto, né cara? Não ia nem andar junto com o cara, né? Então eu acho que muita dessa guerrinha aí, cara, dessa picuinha, eu acho que foi criado pela mídia e os fãs, não todos obviamente, né cara? Mas alguns fãs acabam comprando essa ideia idiota aí, de que existe uma guerra entre as bandas. A rivalidade existe, cara, eu acho que a rivalidade do Dave Mustaine com o Metallica sempre existiu, o Metallica sempre foi muito maior com o Megadeth. Eu sou fã de Megadeth, mas isso aí a gente não tem nem como negar, o Metallica sempre foi muito maior com o Megadeth, o Metallica toca em estádios, o Megadeth, ele toca em lugares aí bem menores. Bom galera, então a minha opinião é essa aí, muitas dessas provocações aí, cara, pra mim, foram criadas pela mídia, existe sim a rivalidade, na minha opinião, criada muito mais por conta do Dave Mustaine, por conta do cara ter sido expulso, ter ficado aquela mágoa e daquele sentimento ali de competição, do cara tentar sempre se superar e superar o Metallica, né? Eu acho que essa rivalidade aí vem muito mais da parte do Dave Mustaine, nem tanto do Megadeth não, porque os músicos do Megadeth não estão nem aí, né cara? Não tô nem aí pra essa rixa. E eu acho que o James e o Lars, eles também não estão muito, muito preocupados aí com essa competição não, eu acho que é da natureza dos caras, tem muita gente que já falou, ah, os caras já sacanearam o Dave Mustaine, o sacaneio eu acho que é normal, de tantas pessoas ficarem ali cutucando, os caras vão e soltam uma piada, dão uma sacaneada, mas eu acho que essa guerra aí que se propalou durante esses anos todos, eu acho que essa guerra nunca existiu. Existiu sim a rivalidade, existiu por parte do Dave Mustaine, esse sentimento aí de tentar se equiparar ao Metallica, mas uma guerra entre as bandas, eu acho que isso nunca existiu. Você vê que a última sacaneada, eu tava falando aí das piadas, a última sacaneada quem deu foi o Lars quando convidou o Dave Mustaine pra ir na cerimônia lá do Rock and Roll Hall of Fame, mas ele queria que o Dave Mustaine ficasse lá na primeira fila pra ficar assistindo o Metallica, o Dave Mustaine falou, porra, o cara tá de sacanagem comigo, né, eu não vou. E aí foi quando o Dave Mustaine novamente falou mal do Lars, falou que não gostava do Lars, que ele gostava do James, mas eu não gostava do Lars, que eu lembro, assim, foi a última, se você lembrar de outra, bota aí nos comentários. De vez em quando os caras dão uma alfinetada um no outro, mas eu acho que isso aí é coisa normal, cara, eu acho que isso aí, essa guerra aí não existe, eu acho que os caras devem se encontrar aí vez ou outra, não deve rolar nada de estresse, nada disso, e a mídia cria muito dessas coisas e muitos fãs acabam comprando isso aí. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, vou pedir mais uma vez pra vocês deixarem aquele like maroto, pra você compartilhar o vídeo do Rods Online, se você está assistindo pelo Weplash, cara, entra na plataforma do YouTube, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tem vários vídeos aí que eu já fiz, cara, então dá uma olhada aí nas playlists, tem vários vídeos legais, tem vários vídeos aí de outras bandas, beleza? Galera, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!